oi oi gente linda do youtube eu sou a camila eu sou o fábio e nós somos do machando por aí estamos iniciando mais um dia aqui na praia de flecheiras no posto gasolina e cia ou gasolina e companhia ou rede esp como queiram se você nos acompanhou no episódio anterior verá que nós viemos lá de mundau até esta praia aqui fizemos aí em torno de 15 quilômetros beirando aí a praia em uma das estradas mais lindas do brasil minha gente sim e hoje vamos tentar pegar a mínima da maré aí pra vermos se conseguimos ver as piscinas naturais que tem aqui hoje a noite foi um pouco turbulenta mas nós vamos dirigir até a praia e vamos contando um pouco pra vocês o que está acontecendo olhem essas nuvens galera meu deus será que vamos pegar chuva no ceará não se preocupem nós já estamos mateando geralmente a gente sai aí de lá eu fechei em torno de nove dez horas agora são sete e meia porque a gente está saindo cedo se dirigindo porque a mínima da maré hoje é oito e meia então se você né não nos acompanha nos episódios anteriores isso é algo muito importante para você estar atento dá uma limpadinha aí pessoal olhar melhor a paisagem conhecer os cheiros e aí e é algo muito importante para você ou que mai esparmina ávrio também né CAP Radio entender disso é né meu Deus só veio aí ó pós isso que alguém vem rápido é tudoz o��o é um Só mais um susto do que um baita buraco com coisa dentro. É algo que você tem que se atentar, porque, por exemplo, numa praia que tem piscinas naturais, você não vai conseguir ver as piscinas naturais se a maré estiver alta. Então, sempre consulte. O que eu faço? Pega e bota a capital ali. Maré alta, tábua de marés, fortaleza. E aí dá mais ou menos o mesmo nível aí de onde você estiver perto do estado, se baseando na capital. Nem sei se eu vou conseguir raciocinar pra falar as coisas direito pra vocês. Poxa, porque tanto eu como o Fábio dormíamos super mal. Como você sabe, a nossa bateria tá sempre baixa aí, a gente não sabe se é a carga dela mesmo ou se é o visor ali ainda, mas, a princípio, nunca ficamos, por exemplo, sem carregar o celular ou sem carregar o ventilador. Ele tá sempre funcionando. No episódio anterior, o Fábio tentou dar uma ajeitada no outro ventilador. Ele até parece que deu uma melhorada, mas, depois de um tempo, assim, parece que ele trabalha e começa a dar barulho de novo. Então, quando vê, a gente não tá conseguindo dormir por causa do barulho. Aí, o que a gente fez? Desligou ele, né? Eu acho que não vai ter o que fazer, a não ser usar, sim, talvez, enquanto tá viajando. Então, acho que é uma coisa que a gente não vai usar, porque tem aero-condicionado. Ou dá pra alguém, sei lá. Que não se importe em ele ser um pouco barulhento. Aí, o que a gente começou a fazer? Começou a usar o outro branco. Aí, eu não sei se é porque ele tava descarregado, ou porque a bateria tava baixa, não sei o que aconteceu. Ele não tava ligando. Então, assim, a gente até cogitou a ideia de ir pra Fortaleza fazer um bate-volta e ir atrás de um ventilador. Porque, assim, eu não sinto tanto a questão do calor. Até porque, ultimamente, não sei se vocês repararam, eu tô dormindo de top e só a bermuda do pijama. Oh, barzão, velho! Ó, já tem umas piscinas naturais de fora, hein? Tá, tá bom. Não se distraia, Camila. Porque, como o Fábio é mais calorento, ele sente mais calor, ele tá dormindo mal. Aí, o que que acontece, às vezes? Que nem essa noite, às vezes, ele abre a porta. Aí, quando ele abre a porta, tá dando um sangido na porta e eu acordo. Então, automaticamente, ele dormindo mal, eu durmo mal também. Porque, daí, ou ele se balança muito no carro, ou abre a porta. Daí, ali do lado, de onde a gente dormiu, tinha bastante claridade. Uma hora ele tava com um papelão lá. Aí, eu já me irritei um pouco. Eu disse, mas que que o homem tá com um papelão nessas horas da noite. Aí, uma hora eu virei pro lado, ele não tava. Eu já fiquei meio preocupada. E outra questão que me preocupa um pouco também é que, quando a gente fica abrindo a porta, tipo assim, vai que alguém passa na rodovia, vê que tem gente ali no carro, no meio da madrugada, sabe? Essa questão da segurança e ficar abrindo porta, também me preocupa um pouco. Então, pode desligar o carro se tu quer. Tu quer deixar aqui o carro, né? Aí, não, não, não tá sendo legal, assim. A gente vai ter que arrumar uma estratégia pro Fábio conseguir dormir melhor com essa questão do calor. Sei lá, parar em algum lugar, nem que a gente carregue numa tomada mesmo, os ventiladores, pra ter certeza que eles estão carregados, já que a nossa bateria tá baixa. Inclusive, a gente tá carregando o rosa, que tava... Escapou. Tava guardado lá embaixo, nem que tenha que botar dois ventiladores, então, pra ele dormir bem. Porque quando a gente não dorme bem, né, galera? Tudo no dia, por mais incrível que poderia ser, tu não fica disposto, não... Não... Não tá dando ali 100%. Será que não é esse cabo, de repente, que não tá? Não, mas tá ali, já. Hoje da manhã, como vocês viram aí nas imagens, na verdade, ainda é da manhã, hoje da manhã, como se fosse de tarde, mas não é. Nós tínhamos comprado umas telinhas pra, tipo, inserir na janela, e daí não coube, e acabamos fazendo um mosquiteiro. Aí, o que o Fábio fez? Tirou essa telinha, que é mais fechada, e botou a telinha de mosquiteiro mesmo, que nós usávamos antes, que ela é mais aberta, porque... Quer explicar por que que tu trocou? Porque ontem de noite tinha um ventão, e não entrava vento dentro do carro. O carro tava balançando, ó, porque choveu ontem de noite também. E, normalmente, essa aí é a minha noite de sempre, é assim. Desde que eu trabalhava, desde em casa, as minhas noites sempre são dormidas, assim, praticamente. Acorda, vira, acorda, eu não tenho sono tranquilo. Tanto que nós já comentamos, né, que quando nós morávamos numa casa, até os grilos me incomodavam. E... Sim, mas agora essa questão do calor tá te prejudicando, né? E... Porque quando era o outro ventilador, tu dormia melhor. Certo? É, tipo, essa noite foi mais cruel. Então... Com o vento, o vento batia na janela e não entrava pra dentro, tu botava a mão na tela, a tela balançava, vinha pra dentro, mas o vento não passava pelos furinhos. Ou... Estava muito sujo, né? Tipo... Ah, não deu. Da poeira, da areia, das praias, fechou os furinhos. Eu acho que... Assim, por causa da sujeira, não iria... acontecer isso. Mas... Em questão da tela ser fechada, pode ser que ajude um pouco, mas não vai solucionar. Aí, o que que a gente pensou também? Quem nos acompanha sabe que do meu lado a gente coloca blackout, né? Já que eu sou mulher, pra ter um pouco mais de privacidade e tal. E do lado do Fábio, então, a gente deixa as janelas abertas. Geralmente, todas elas abertas, as duas ali. Lugar que a gente fica meio assim, a gente deixa, vamos dizer, mais ou menos metade, porque tem a calha de chuva ali, então, protege se alguém querer, por exemplo, colocar a mão dentro, alguma coisa assim. Então, já cogitamos a ideia de tirar o blackout e colocar mosquiteiro nas minhas janelas também. Não sei se eu vou conseguir dormir tranquilo como quando tem blackout, né? Porque vamos dizer assim, ah, se alguém, sei lá, querer mexer no carro, nos atacar, não vai chamar tanta atenção o meu lado, né? Vai chamar a atenção do Fábio. só que... Ah, está sendo bem difícil, assim, nas noites, sem esse nosso ventilador mais forte. E a questão é que, não é que os outros ventiladores, esses 12 volts ali, esse modelo seja ruim. Na verdade, é que a gente se acostumou com o volume de vento do outro. então, mesmo colocando os dois, esse rosinha que a gente comprou lá na Guiana, junto com esse mais forte, e o branquinho a gente já tinha, que é o mesmo modelo desse aqui, né? Mesmo ligando os dois, não dá o mesmo volume de vento do que aquele lá. Aí, sei lá, se nós vamos chegar em Fortaleza, dar uma olhada em uma loja de coisa para caminhão, tentar achar esse aqui no Brasil, não sei o que nós vamos fazer. Está baixando, agora tem quatro pedras de fora, a gente chegou e tinha três. Então, ontem nós tomamos banho aqui, como eu mostrei para vocês, beira-mar, tinha um pouco de alga, mas o que dava para perceber é que onde bate mais a onda, assim, é onde mais tinha enquanto tomava banho, mas para o fundo, assim, não tinha, porque, às vezes, fica uma sensação ruim quando tu está tomando banho de mar com algo, assim, no meio, né? Porque ou tu acha que é um bicho, que nem teve praia que a gente pegou caravelas que a gente mostrou para vocês, então, tu fica meio preocupado, assim, com alguma coisa encostando em ti e tu na água, né? Aqui não, mas para o fundo, assim, não tinha algo, era mais para a beira da praia mesmo. Então, eu até comentei com o Fábio ontem, eu acho que, devido a essa sujeira, talvez prejudique um pouco a questão da visibilidade hoje, para ver as piscinas naturais. E a água em si é mais escura para cá. É, a gente também já comentou que parece que ela não é muito em tom de azul, assim, parece que ela é meio esverdeada, ela não é uma água transparente, assim, tipo que nem a gente pegava na Bahia, né? Acho que depende também das correntes marítimas, assim, que essa ponta do Brasil pega, talvez. Mas então tá. aí? Tá chovendo? Tá pingando, gente. Assim tava um tinoite. E o vento tava assim também. E tá tudo fechado aqui pra trás. Então, hoje, a mínima é 0.6. A gente deu uma olhada ao longo do mês, assim, e o máximo da mínima que ela vai ficar é 0.5. Então, assim, se fosse um lugar que a gente, por exemplo, faria questão de esperar pra ver as piscinas naturais, exemplo, Maragogi, a gente poderia ficar uns dias parado esperando pra gravar aqui as piscinas, né? mas, por todas essas questões das algas, de a gente observar, assim, que a água não é tão clarinha, talvez agora nas piscinas, não sei se tem, assim, piscinões ou é só recifes mesmo. Pelo que eu tô vendo aqui, parece ser mais recifes, assim, não tem piscinas. Mas, enfim, vamos lá dar uma olhada e ver se a gente consegue aí ver alguns peixinhos, alguns animais aquáticos. Então, era isso. Vamos lá dar uma olhada, já que hoje a maré mínima é cedo e depois vamos tentar achar uma soma pra gente fazer um café, tomar um banho, provavelmente, e depois seguir viagem pra próxima praia, né? Uhum. Lá em... Ah, eu esqueci. Eu vou ler uma ali a próxima. Que daí tu entra e vai costeando até Fortaleza. Bora lá, então. Meu Deus, galera. acho que teremos poucos momentos de sol aí no dia de hoje com o jeito das nossas coisinhas pra ir ali beira-mar. Com relação às pedras que eu comentei com vocês que tem que cuidar um pouco aqui nas últimas praias que a gente tem pegando. Tem pegando. Isso pode machucar o pé, então tem que entrar devagarinho. Na água também tem a ver, assim. Meu Deus, galera. Olha a quantidade de alga. Cruzes. Ontem tinha um pouco, mas não era tanto, assim. Por isso que eu digo faria muito do dia, né? Se tiver uma chuva lá no meio do mar que dá pra ver, ó. Tem um monte de alga acumulada, assim, dentro da água, ainda. vamos lá naqueles recifes, ver se a gente consegue caminhar em cima deles e se a gente consegue achar umas piscininhas aí. Botar o pezinho na água. tá geladinha. E as nuvens de chuva estão para o oeste também. favorecendo hoje. Quer dizer, não sei se é sempre assim, mas balança a água e em cima não dá pra ver o pezinho de baixo. É, então, a água fica mais em movimento, assim, né? Por causa do vento. Eu acredito que seja uma região de muitos ventos, por isso que tem o parque eólico, né? Então, em relação a piscinas naturais, quanto mais angolando, uh, você confundar o pé aqui agora, de total. com relação a piscinas naturais, quanto mais paradinha a água, melhor. Vou mostrar pra vocês as águas. Olha isso, gente. Chega a afundar o pé. Tem vários montes, assim, ó, bastante acumulados. ali tem uma piscininha maior. Vamos ver se a gente encontra com o peixinho lá. Tá pingando e o sol já se foi. Ai, 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 ai. Tchau. 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 Música Chegamos numa parte aqui Que tu pode andar Andar, andar, andar Vários específicos bem planos Ah, finalmente achamos um animal Porque galera, nem peixinhos Nem filhotes de peixinhos, nada Não encontramos Só alvo Estou tão machista É fenômeno da natureza Encontramos aqui uma pitinha cheia de areia Então vamos garantir aí o nosso banho do dia Né? Ui, a pitinha aqui Dá um no joelho já Ui, aqui é, mas A piota lá, ó Mas, vou confessar pra vocês Estou meio decepcionado Cara, nenhum peixinho O maior papo vai dar uma olhada pro snorkel ali Pra ver se ele consegue encontrar o peixinho Olha aí Que cara de dos pães aqui Tchau 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 Já aproveitamos para se lavar aí e depois vamos reabastecer nossas águas no poço. Só vamos até ali. Olha, né? Agora eu vou parar. Está aberto. Está claro. Sim, mas não vou parar ali na sombra daí. Então, evitamos ficar falando lá fora porque tem muito vento. E mesmo a gente editando com redução de ruído, às vezes... Não minimiza o suficiente. As piscinas naturais praticamente já estão todas cobertas. Agora vamos achar uma sombra para tomar um café. São 10 horas da manhã. Dá uma olhada nas imagens aí. Como vocês viram, nós achamos uns peixinhos. Mas são bem ariscos. Eu já estava até preocupada pensando... Meu Deus! Será que nesse mar do Ceará não tem peixe? A gente já avistou essa sombra ontem. A gente até queria dormir aqui. Mas eles estavam tudo escondidos embaixo das pedras dos recifes. E a água ficou um pouco turva, assim. Porque quando tu entra na piscina natural, automaticamente já levanta a areia, né? Onde tu vai pisando. Então a visibilidade, assim, não estava nas melhores. Mas... Muito legal. Uma experiência incrível poder conhecer. Antes eu fiquei pensando... Às vezes a gente procura piscina natural e quer peixinho porque parece que se não, não tem graça, né? Mas são piscinas naturais. Não são aquários naturais, né? A gente fica procurando peixinho. Mas é super legal tu vir passar o dia, ficar ali dentro de boa, assim. Mar bem calminho, né? Água bem calminha. E tem várias piscinas, assim, grandinhas. Inclusive com areia embaixo, né? Porque às vezes tu encontra piscinas que tu nem consegue entrar. Porque tem recifes também no fundo, daí tu tem medo de... Que tem ouriço ou algum outro bicho. Assim com areia tu consegue ter mais visibilidade e tu sente mais confiança de entrar. De ficar ali sentado ou deitar, né? Curtir de boa a piscina natural. Bora tomar um café, então? Vamos. Pronto! Cafézinho tomado. Já trabalhei um pouquinho. Adiantei algumas coisas. Se não chega da tardinha, a gente já tá cansada. E aí a cachola já não funciona muito bem também. Olha, a gente ficou umas duas horas aqui parado. Quatro vezes passou a pessoa oferecendo lagosta. Inclusive uma hora eu tava falando no telefone com uma pessoa. Sabrina, minha amiga. Um abração pra ti. Pra Isa e pro Gui. Os caras sem noção, tipo, tu tá ali fazendo alguma coisa e eles vêm. Lagosta! Olha, lagosta! Trinta reais o quilo aí. Não sei se é barato ou não, mas a gente não comprou. Na verdade a gente nem sabe comer lagosta, assim, que nem a gente nem sabia comer caranguejo. Graças a nossos amigos aí que encontramos luz e mares que a gente experimentou e sabe como comer. Mas há controvérsias, né? Porque tem gente que não come o cérebro. Ele comia. E tu aí come o cérebro de caranguejo? Tu já provou caranguejo? Deixa aí nos comentários. Sim, não, gostou, não gostou. Come o cérebro. Come só o corpinho e as patinhas. O que que tu come? Eita, nossa. Será que a gente tá com outra mão aqui? Não, acho que nada. E tem outro. Ah, não, não, não vou passar em cima de ti, tio. Não aperta? Uhum. Vamos no posto agora reabastecendo nossas águas, eu já falei isso? Não. Ah, tá. E... Deixar tudo cheio, porque no outro posto que a gente tava, a água era bem turva, assim, era amarelada, e aqui a água tá bem clarinha. Então, vamos deixar garantido e partiremos para a próxima praia do Ceará. Até porque hoje é sexta. Então, nos próximos dois dias aí, a tendência é... Ah, nós temos que chegar amanhã lá no meio-dia. Aonde? Ai, amanhã sábado. É, na próxima praia, nós estamos indo por um motivo. Vocês vão ver o porquê. Ou a gente vai até lá, hoje, e só na almoça a praia, que eles ficam as mais lindas. E aí, lá, você tem que ver o que a gente vai fazer lá no meio-dia. É, até porque senão, a gente vai dizer o que a gente vai fazer, e daí não dá certo. Aí, a gente tá sempre dizendo que a gente vai fazer coisas que a gente não faz. Bora, então. Tchau, Posto Flecheiras. Até a próxima oportunidade. Ah, agora ia cair bem um picolé ou um sorvete de novo. Um dos lugares mais bonitos aí da aventura. Realmente, dá pra se dizer que é uma das estradas mais lindas do Brasil. Nossa! Onde tu tem uma estrada asfaltada, costeando aí uma das praias mais lindas do Ceará, pelo que a gente pesquisou também. Principalmente em Mundau, né? Aqui nessas duas praias tu tem tudo. Tu tem dunas, tu tem o parque eólico, tu tem lagoas, ali nas dunas, que a gente viu também. Tu tem o rio, se encontrando com o mar, tu tem o mar, tu tem um... um... uma estrutura, assim, da cidade muito boa. dá pra ver que a cidade é cuidada, tem manutenção. Nossa! Foi muito bom. Muito bom essa experiência. A gente tem que botar por esse caminho que a gente vem. Sim, até o trevo. Ah, e sem falar que aqui tu tem as piscinas naturais, então, né? Tipo assim, se a pessoa quer vir em pacote de viagem, dá pra visitar as duas e tu vai ter experiência com tudo isso. eu e o Fábio tomamos um suador agora, galera. Meu Deus! Eu fiquei passando a esponja com sabão um pouco nos vidros, no carro. Assim, na parte ali da maçaneta. Ou, às vezes, eu te encosto no carro, pelo menos nas laterais, às vezes, a frente, atrás ali, a gente dá uma... uma limpada. Daí o Fábio foi com a mangueira logo atrás. Ainda ficou um pouco embaçado, mas é o que temos. Isso é outra coisa que a gente vai ver lá em Fortaleza, de repente, um lugar pra gente passar um aspirador, dar uma limpada no carro, porque senão vai acumulando muito sujeito. Tudo bem que é praia, né? Limpar que nem a gente limparia, de repente, a gente... não vai ter como, mas... pelo menos... dar uma tapeada aí. Olhem aonde estamos. Então, seguimos o sentido da lagoinha. A gente tinha duas opções. meio que cortar, assim, o caminho ou ir pela rodovia. Acho que a rodovia é a... é... não, agora é... ah, não, tá certo. É a CE 085, é. daria o dobro da quilometragem, se a gente fosse por lá. Aí a gente decidiu ir cortando por essa estrada. Como vocês podem ver, é a estrada de chão batida. um e outro buraco, mas tá de boa. Continuamos tomando nosso chimarrãozinho e comendo um amendoim japonês. Meu Deus, eu amo isso aqui, gente. Dá vontade de comer um pacote aqui. Na verdade, a gente só compra isso aqui quando vai nos atacadão. E aí a gente já pega de um quilo, né? Porque às vezes um pacotinho... Tu compra dois pacotinhos e dá uma vez o peso de um quilo numa facada. E o preço é vencendo. Hã? Quando tá prestes é vencendo, que é mais barato. Tá. Vamos. Estamos mais ou menos na metade do caminho. E olhem o que nos deparamos. Meu Deus, agora esse um quilômetro aqui... Nossa! Tá muito ruim. Muito buraco. Buraco fundo. Tipo, de não ter como escolher aonde passar, assim. Meu Jesus. Vai bater atrás. Ah, aqui é concretado. Menos mal. É no meio de uma lagoa, literalmente. Meu Jesus. E olha essa sumida aí. Vindo pro lado de cá, eu acho. Esquerda. Não sei se não vai bater também. Muita pedra solta. Aqui eu acho que vai de boa. É. É aquela coisa, né? Às vezes a gente quer poupar gasolina, mas acaba ajudando no carro. A gente não tem pressa, até por isso que a gente veio por aqui, né? Mas... Tem vezes que a estrada nos surpreende de forma positiva e às vezes de forma negativa. Essa foi uma das vezes que... Se fosse pra poder escolher novamente, a gente não escolheria. E acabamos de chegar aqui na localidade de Lagoinha. Tivemos a indicação aí de que uma pessoa enche gás aqui. Vamos ver se o Fábio encontra esta pessoa. Temos uma novidade pra vocês. Vai contar ou vai esperar a gente? A princípio, a pessoa não enchia mais gás, tá? Mas ela se compadeceu tanto com a nossa história, com a nossa saga de procura com gás. Quase contei desde lá do Mato Grosso como é que nós temos gás que a gente faz isso. Eu tenho gás. Acho que... Eu sento aqui, fiz uma cara de choro dentro do cara e eu só fiz. Eu cheguei no telefone pra fazer. Ok. E foi levar o nosso gás pra encher, minha gente? Ai, que momento emocionante. Sério, eu cheguei a ficar até emocionado. Vai chegar a lacrimejar. Ai, graças a Deus. Nós vamos colocar aí no aplicativo se ele autorizar, né? Porque é aquela coisa, não é mais permitido fazer isso legalmente. Mas, como a gente não tem conseguido trocar nenhum botijão, infelizmente, né? Vamos pagar um pouco mais caro no quilo. Mas foi a saída que a gente encontrou, assim. Já que também lá em Parnaíba, né? A gente não achou o senhor. tanto que a gente nem ia vir logo aqui pra Lagoinha hoje. A gente ia, de repente, vir amanhã. E... Decidimos vir logo, já que é sexta-feira, pra não ter o perigo de, de repente, sábado, domingo, a gente não encontrar a pessoa de novo, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Espero que dê tudo certo, né? Vamos comemorar só depois que chegar o botijão. Um dos momentos mais emocionantes da aventura. Coloca no botijão. Temos gás. Mas, bah, vocês nem sabem o que nós achamos. Refri de caju? Eu já estava oito anos sem tomar refri. Mas, como eu já tomei o Jesus, agora eu vou tomar esse também, né? Achamos um geladinho aí no São Jorge. Sem gás. Não é por causa da areia samba. Tem cheiro de Guaraná. Tem gosto de Guaraná Antártica. É, tem gosto de Guaraná. Ah, Antártica. Não tem gosto, assim, de caju. Nem no fundo, né? Tipo assim, se eu tomasse sem saber o que era, eu não diria que era de caju. Eu diria que era Guaraná. É o gosto da Guaraná Antártica. Eu acho que era receita da Guaraná Antártica. Não, fazendo propaganda da Guaraná Antártica. Porque eu não gosto da Guaraná Antártica. É muito doce. a gente ia tomar depois, né? Da janta. Mas como tá gelada, daí a gente decidiu aproveitar. E até porque tá quente, né? E compramos um bolo também de macaxeira. Não vamos comer agora. Talvez amanhã no café. 8,50 bolo. Super barato. A gente passou por lugares aí que era 20, 25 reais um bolo assim, ó. Normal. Sem cobertura nem nada. O povo tá doido. Aí a gente comprou, já que o preço tava barato. aqui diz que é de macaxeira, né? Agora, se tem macaxeira ou se é sabor de macaxeira aí eu não sei. A gente vai descobrir amanhã. Se é feito perto de uma macaxeira, né? Uma na hora de macaxeira. Então tá, agora vamos ver um lugarzinho aí pra nós ficar. Nós ia dormir aí na frente. Mas como a gente, né, vai cozinhar... Bom, enfim, vamos ver. Vamos dar uma volta. Qualquer coisa a gente volta aqui pra praça. Tem a igreja aqui do lado também. Amanhã a gente vai mostrar melhor a localidade. Porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso também. E a praia também, né? Bora lá? Bom. E hoje estaremos estilo Bruno e Marrone dormindo na praça. Dê uma olhada aí na beira da praia. Mas a gente achou melhor dormir aqui. na praça da localidade mesmo. Porque a gente deu uma olhada lá. Tinha uns panelinhos e tal. Tinha uma combi até. Mas aí decidimos vir pra cá. lá é... São Jorge. Conseguiram o gás pra nós. Mas aí a gente se mudou um pouco mais pra baixo porque acreditamos ser mais fossegados. Já tá saindo a nossa janta aí? Sim. Vou mostrar pra vocês o que que é. Então, na verdade, hoje a gente queria inaugurar o gás novo com chave de ouro. Mas como a gente não achou uma carne, hoje vai sair uma salada de tomate, um refogado de legumes e um ovinho. O Fábio tirou mais uma peça do ventilador e adivinha. a princípio ele está funcionando, né? Ele gira assim agora. Vamos ver se daqui alguns minutos não começa a dar um barulhão porque ultimamente estava assim. Ele ficava um tempo funcionando sem barulho e daqui a pouco começava. A gente descobriu que realmente a gente está ficando velho. eu entrei aqui pra dentro do carro era umas oito horas. O Fábio foi lá tomar o banho dele mais lá pra praia porque meu Deus, galera, sei lá, tem umas 50 crianças aqui nessa praça. Todo mundo nos barzinhos e nós aqui indo dormir. Não, daqui a uma avenida aqui, agora eles estão assando carne e chegaram com bebida pra tomar no meio da avenida. Sim, o pessoal está saindo agora pra... Encostando carne na volta pra ir nos barzinhos. Pra passear, assim, curtir a sexta-feira. E na praça ali, na minha cidade não é normal isso aí, mas tem 20 crianças entre 8 a 15 anos, entre meninos e meninas e elas estão jogando queimada. Bem no meio da praça, no meio do pessoal. a gente até cogitou a ideia de ir pra beira da praia devido à movimentação. Mas como a gente já estava com a cama montada e tal... A gente já está quase no prego da gasolina também. De repente o ventilador funcionando agora ajuda um pouco pra abafar o barulho da rua também. Ah não, então vamos botar uma tampinha ali e vamos ver se os mosquiteiros funcionam. Apesar que o vento está vindo da frente, não está vindo do lado. Mas você sente o vento entrando? Dá pra sentir mais do que antes. Pior que dá pra sentir. Minha prioridade estava certa. Vamos nos despedindo por aqui então. Nos acompanhe no episódio que virá para conhecer esta praia. Lago Índia, uma das mais lindas do Ceará. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau! 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 Obrigado.